Música Estamos de volta para o último bloco do programa Tudo Mais com essa potência da música gospel que é o Edu Porto com seu companheiro também, o Rodney, que está sempre te acompanhando, né? Isso, está comigo em todas, né, Rodney? Vocês estão fazendo um novo CD e a gente quer saber como que está, tá? Qual é o toque do novo CD de Edu Porto? Qual é a expectativa? O que vem de novo? Me conta, eu quero saber. Então, Nayane, a gente está compondo, o CD novo está vindo, a gente está compondo e gravando. Está algo muito especial mesmo, né? Rodney pode falar um pouco do disco que ele está produzindo junto. Você fala tanto, né? Não, não, não fala um pouco. Você tem que guardar a voz para o dia da gravação. Na verdade, nós estamos, como ele disse, ele vai para a minha casa, a gente compõe, passa um período de oração, ele leva um pedaço de uma música, eu já tenho um rabisco em casa. E sempre foi assim. E as coisas de Deus saem perfeitas, né? Então, a proposta do disco está sendo Edu Porto, que é o Edu cantando, que é o Edu compondo. Então, independente da nossa parceria, de outros parceiros, da parceria que está aqui hoje, estamos exaltando o nome do Senhor, mas colocando, assim, o Edu Porto, compositor, cantor, ajudando na produção. Então, hoje nós não temos gravador. Todas as músicas, todo o toque tem Edu Porto. Isso, a gente está mexendo em tudo. Ele falou, Roger, esse piano aqui, essa nota ficou esquisita. Ele falou, não, vamos tentar outra. Vamos tentar outra. E aí ele vai tentando, porque eu não toco, né? É tudo junto. Só acompanha. Mas ele está conseguindo atingir esse objetivo aí, que Deus tem colocado no nosso coração. Na verdade, assim, o que a gente já tinha falado até um pouco nos bastidores, a gente está resgatando o primeiro amor. A de 10 anos atrás. Que legal. Cerca de 10 anos. Passarinho foi feita na época da Fiel. Eu prometeu. Outras músicas. O CD está vindo com uma proposta muito interessante, muito nova. Que bacana. E eu quero aproveitar e deixar aqui, para todos vocês que estão nos assistindo, vocês estão fazendo o CD. O CD está quase pronto, mas já está pronto. Só que ainda não tem gravadora, né, gente? Não, ainda não. Então, gente, por favor, gravadoras de todo o Brasil, fora do Brasil, é um talento da música gospel. Aceitamos. Se você se interessar, está aí aparecendo o número do Edu e do Rodney também aí na sua tela. Você pode ligar que o CD está pronto. E, olha, se eu tivesse uma gravadora, eu assinaria agora o contrato. Então, hoje, alguma gravadora vai ligar. Então, por favor, gravadoras do Brasil, do mundo todo, ligue. É uma potência da música gospel e eu tenho certeza que através desse CD, através dessa voz ungida e abençoada, Deus vai abençoar a sua gravadora e vai abençoar as famílias, as vidas que vão colocar aquele CD nos seus carros, nas suas casas, nos seus trabalhos e vão ser tocadas pelo poder de Deus. Porque foi para isso que você foi criado, né, Edu? A sua voz não é apenas uma voz bonita. A sua voz é uma voz ungida para tocar vidas, para tocar corações, tocar pessoas. E nós estamos torcendo por você. Nós nascemos para isso mesmo, né, Edu? É alcançar vidas, famílias. E eu fico muito tocado, quando se trata de famílias, eu fico muito mexido e tocado. O Paulinho estava falando agora nos bastidores a respeito da canção da família. E tem uma outra canção da família que a gente vai estar colocando nesse CD também. Porque a gente sabe que a família hoje está sendo literalmente destruída por Satanás. Então, quando se trata de família, a gente vai com unhas e dentes. É verdade. A gente declara bênçãos sobre famílias, sobre filhos, sobre casamentos. Ainda que famílias sejam destruídas. A gente crê nesse poder que Deus pode restaurar, trazer à tona, erguer famílias do chão. E essa é a nossa proposta também. É verdade. Em nome de Jesus. E você tem uma família linda com duas filhinhas, né? Amém. Glória a Deus por isso. Qual o nome das suas filhas? Ana e Maria. Ana e Maria. Que legal, que bacana. Edu, muito obrigada mais uma vez. Nós estamos aqui nesse espaço lindo. É uma escola de música. Escola de música do Luciano Alf. Está passando os carros aqui na frente, o barulho, mas nada está impedindo da gente gravar esse programa, gente. Que a voz desse homem, nada impede ele de cantar. Amém. Eu quero agradecer também já ao Luciano Alf, que nos cedeu o espaço, né? Verdade. A escola de música Luciano Alf, que nos cedeu esse espaço aqui maravilhoso. Mas é como o Nayane falou, aqui é um espaço onde tudo acontece. Aqui foi uma entrevista literalmente viva, né? Onde pessoas passam, onde o carro está passando, buzinando e a gente não para a entrevista. E Deus está trabalhando, tocando corações, mexendo com o nosso também. Até o nosso câmera já foi tocado pelo Senhor. Até o nosso campanjinha que chorou ali, gente. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, Edu. Nós vamos estar orando, tá? E cremos que o melhor de Deus vai ser feito na vida de vocês. E a sua voz ainda vai tocar muitas vidas, muitos corações. Deus seja louvado. Vamos louvar? Obrigado pelo espaço, tá? Muito obrigada a vocês. Amém. Canção nova. Eu não vou jogar minha comunhão fora Por causa do pecado que me rodeia O que é alguns minutos de prazer É perdição Diante da promessa que Deus me fez Eu não vou jogar minha comunhão fora Por causa do pecado que me rodeia O que é alguns minutos de prazer É perdição Diante da promessa que Deus Da promessa que Deus Diante da promessa que Deus me fez Glória a Deus. Aleluia! Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim De Featral Apocê Para a pacidade São Av As As